Olá, tudo bem? Você que está atrás de um curso prático na área de conserto e manutenção e máquina de lavar, você acabou de encontrar na Vestical Treinamentos. Hoje nós estamos finalizando mais um curso, estamos aqui na entrega dos certificados, onde nada mais firme, mais direto do que os nossos alunos a dar o depoimento daquilo que é o curso. Estamos aqui com mais um aluno, onde ele pode falar alguma coisa em relação ao curso que acabou de finalizar. Certo, meu nome é Diúlio, eu vim de São Guilherme, é um curso muito bom, vi pela rádio, através de anúncios, fui na internet, pesquisou e gostei. Vim, muito bom o curso, indica a todo mundo para vir fazer, excelente professor, atendimento muito bom, recomendo a todos. Venha você também para Vestical Treinamentos. Nós vamos deixar toda a descrição aqui abaixo, todo o texto, entre em contato conosco, estamos aqui à disposição. Um forte abraço para você e que Deus abençoe a sua vida. Amém.